Oi Bruno, boa tarde, boa tarde a todos de casa. Sim, nós viemos aqui no Colégio Bandeirante de Pouso Alegre para poder conferir de perto como é que é essa história desse exame de bolsa que eles vão realizar agora no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã. Esse exame vai contemplar alguns alunos com desconto de até 100%. Para saber sobre esse exame, vamos conversar agora com o João, que é um dos representantes do colégio. Olá João, boa tarde. Que exame é esse? Que pretende dar até desconto de 100% para os alunos que tiverem bom aproveitamento nessa prova. Olá Marcele. De fato, esse é um dia de comemoração aqui para o colégio onde os alunos serão submetidos a um teste e de maneira proporcional ao número de acertos desses alunos eles serão contemplados com desconto sim. E teremos com certeza, iremos contemplar com desconto de até 100% para os nossos alunos. João, quem vai poder participar desse exame? Bom, alunos a partir do fundamental 2, sexto ano do fundamental 2, até o pré-vestibular. E temos aqui no colégio uma turma específica para quem quer medicina, uma turma com aprofundamento maior nas matérias e também terão a possibilidade de pleitear vagas para essa turma também, com descontos. João, como é que esses alunos fazem para participar desse exame? É só entrar no nosso site, no www.colegiobandeirante.com.br e lá na primeira página já tem um link que leva a ficha de inscrição. É só preencher os dados e dessa forma o aluno já está inscrito para o exame. O que vai cair nesse exame? Bom, nós teremos uma prova de língua portuguesa, matemática e atualidades. Só essas três matérias mesmo. Bom, o ano passado vocês tiveram bons resultados a respeito dos alunos que participaram de alguns vestibulares. Como é que foi o aproveitamento do ano passado? Bom, com certeza é um número de destaque mesmo. Nós tivemos 87% de aprovação dos alunos que prestaram vestibular, sendo que 48 alunos nossos ingressaram em universidades de medicina e agora o resultado mais recente, né? Qual é o segredo para conseguir tudo isso? É muito trabalho, empenho, é um cronograma rigidamente seguido à linha, é um sistema de ensino muito eficiente, que é o sistema etapa que nós trabalhamos ultimamente e também a colaboração e participação dos nossos alunos, que é muito importante também, né? Isso, João. Muito obrigada. Olha, ele falou de um resultado mais recente e sobre esse resultado nós vamos contar para vocês agora. Uma aluna aqui do Colégio Bandeirante, também de Pouso Alegre, conseguiu nada menos do que o primeiro lugar no curso de Direito na UFMG. Vamos conversar com ela agora. Ela tem apenas 17 anos e é dona de todo esse talento. Alamayara, boa tarde. Eu queria que você contasse para a gente dessa experiência, o que que te levou a conseguir esse primeiro lugar. Boa tarde. Com certeza o que me levou a esse primeiro lugar foi muito estudo e dedicação. E também a ajuda aqui do colégio, muita participação. Eu frequentava todas as aulas, vinha nos plantões, vinha nas aulas à tarde. Eu acho que foi muita dedicação, tanto da minha parte quanto do colégio. Outro assunto é que os alunos que estão nos assistindo também, que estão pensando no futuro, projetando o futuro, às vezes, muitas vezes tem medo, não sabe por onde começar, como estudar. O conselho que você dá para ele, já que você é uma aluna exemplar. Olha, primeiro você tem que criar realmente a rotina de estudo. Isso tem que virar um hábito. Você tem que concentrar, tem que se esforçar muito para sentar na cadeira e conseguir concentrar para estudar. E isso é hábito. Não adianta você falar que vai fazer de uma hora para outra. É realmente uma coisa construída ao longo das semanas que você tenta fazer isso todos os dias. Mayara, meus parabéns. Boa sorte para você nesse resultado que vai sair amanhã para você depois também ter a opção de escolher. Muito obrigada. Bem, gente, olha, é um exemplo, a Mayara é um exemplo de que se você estudar, se você realmente se dedicar, o resultado pode sair. A oportunidade é agora. Então, você que ficou interessado, entre no site, então, e faça a sua inscrição. Bruno, nós voltamos ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.